Mais um comércio de Deus, cantou, senhora! Música E se você quiser voltar, eu prometo te esperar, o tempo que preciso vou, se não ficar sem tempo, ficar sem você, não quero, não vou, 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 não vou. Música Meu bem, eu te amo, só me lembro de você, meu bem, só me lembro de você, meu bem, só me lembro de você, meu bem. Música 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 Música